E aí, pessoal, hoje eu vim aqui na HVM para conhecer as novidades. Estou com a Bruna, que é consultora imobiliária, e saber de você, Bruna, onde nós estamos aqui? Zé, nós estamos no decorado do Empreendimento Anthology, aqui na HVM. Que tem muitas novidades, né? Eu queria que você falasse para a gente quais são. Certo. Começa por aqui já ou não? Começa por aqui. A gente tem fechadura com biolitria no empreendimento. Porta com porto acústico. Muito bom. Vamos conhecendo aqui um pouquinho mais. O que mais que nós temos aqui? Zé, olha só que diferencial legal. Dá uma olhada no corredor desse apartamento. Nós temos um corredor mais amplo aqui, é um metro e meio de corredor. Justamente para conseguir dar mais opções para o morador fazer esses outros espaços. Legal que faça duas pessoas tranquilas aqui. Tranquilamente. Mais inovação, conta para a gente. Olha que legal aqui. Aspirador central nas plantas. Eu vou até fazer um teste aqui, ó. É só abrir aqui. Muito simples, Zé. É só plugar e já está funcionando. Já começa. Aí você não vai ter desculpa para dizer que você não vai aspirar a sua casa. Olha aí, ó. Não precisa, né? Igual que ela faz, né, Zé? Olha que maravilha. E aí, aspirou legal. Terminou? É só tirar? Só tirar. Super fácil. Olha, fecha. Já fecha. Agora aqui, top, meu. Aí guardamos aqui. Casa limpia. O que mais nós temos de novidade? Vamos conhecer. Vamos, vamos sim. Isso. Todas as plantas nós temos suítes, né? E aí nas suítes a gente entrega a persiana automatizada. Então a gente tem aqui janelas que são maiores, proporcionar maior luminosidade, melhor para apartamento. E traz essa tecnologia para a persiana, proporcionando também um blackout e modernidade, né? Bacana, hein? É isso aí. O que mais nós temos de novidade aqui? Certo. Diferencial. Conta para a gente. A gente consegue ter no apartamento um isolamento acústico. Cada apartamento tem uma manta acústica entre um e outro, trazendo esse conforto para o morador. Certo. Então nós temos banheiros maiores também, janelas com maior conforto também, trazendo mais ventilação para o apartamento. E essa é a suíte. A suíte. A suíte. Também com persiana automatizada. Uma outra coisa bem legal que eu não comentei com vocês, né? Mas ali na sala a gente tem os brises. Que na parte de fora do empreendimento... Vamos conhecer. Então aqui, Zé, o que nós temos aqui? Como você pode notar, nessa janela é possível ver o brise. Certo. Esse apartamento, ele traz brises. Então conforme a incidência solar do apartamento do morador, o brise se movimenta, proporcionando maior conforto térmico. Deixando também uma fachada muito dinâmica. Bacana. Tudo isso num dos lugares mais exclusivos de Campo Grande, que é o Jardim dos Estados. É isso? 5 minutos do Shopping Campo Grande, 100 metros da Ponce Pena. É isso aí. Vale uma visita aqui na HVM para você conhecer esse decorado. Vale muito. Tchau. 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 Tchau.